A Receita Federal prorrogou o prazo de entrega da Declaração do Imposto de Renda. Anteriormente, o prazo final era no dia 29 de abril e este é o terceiro ano consecutivo que acontece essa prorrogação. O prazo de envio da Declaração de Imposto de Renda 2022 foi prorrogado para 31 de maio. Mais de 478 mil moradores de Mato Grosso do Sul deverão acertar as contas com o Leão este ano. A chefe da Agência de Três Lagoas da Receita Federal, Simone Calisto, explica quem deve declarar o imposto. Todo contribuinte que recebeu no ano-calendário 2021 rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70. A chefe da Agência da Receita Federal destaca também aonde o contribuinte precisa ficar ainda mais atento. Alguns acreditam que não estão obrigados a declarar por conta do rendimento não ter atingido o limite. Mas assim, operações que tenham ganho de capital ou operações com bolsa de valores, isso também é importante ele estar atento que ele tem que declarar. E contribuinte que tem dependente. Às vezes um dependente tem renda também, então isso ele também tem que declarar. Ele pode ter o benefício de ter esse abatimento com o dependente, mas se o dependente tem alguma renda ele tem que declarar. Isso é uma dúvida recorrente aqui. A declaração é feita totalmente de forma digital, pelo site da Receita Federal ou pelo aplicativo da instituição. O contribuinte que deve declarar e perder o prazo será cobrada multa pelo atraso. Quem entrega primeiro tem mais chances de receber a restituição mais cedo. Se perder o prazo final de entrega do documento, o contribuinte precisa pagar multa de 1% ao mês sobre o imposto devido, com valor mínimo de R$ 165,74 e com valor máximo, que pode ser de até 20% do imposto devido. Em Mato Grosso do Sul, a expectativa é de 478 mil declarações. Até agora foram enviadas 155 mil. Em Três Lagoas, a expectativa é de 22 mil declarações e apenas 11 mil foram feitas, segundo o levantamento divulgado pela Receita Federal. A gente tem uma previsão da região e para o Mato Grosso do Sul se estima acima de 460 mil declarações, mais ou menos. Logo que abriu o prazo, tivemos bastante entrega. Agora o pessoal dá uma prorrogadinha, né? O prazo também, que era 29 de abril, foi prorrogado para 31 de maio. Então, acaba que eles vão esperando mais próximo para finalizar a declaração, né? O calendário de restituição começa no fim de maio e será dividido em cinco lotes. O primeiro lote será pago em 31 de maio e os demais serão pagos nos meses de junho, julho, agosto e setembro. A restituição obedece a uma fila de entrega, ou seja, o contribuinte que entrega antes recebe primeiro.